Movimentos sociais e sindicatos decidiram que são, definitivamente, o nosso inferno. Já não são seis terminais fechados de ônibus em São Paulo, mas 15. A cidade está um caos. 270 quilômetros de congestionamento, creio que o recorde do ano. O filósofo francês Jean-Paul Sartre é autor de frase famosa, O inferno são os outros. Ele não pensava em questões sociais, econômicas ou políticas quando fez essa afirmação. Referia-se apenas a questões existenciais. Afinal, sabemos que os outros constituem o principal limite ao exercício da nossa vontade. No Brasil, os chamados movimentos sociais e sindicais decidiram que vão ser o inferno da mulher e do homem comuns, daqueles que trabalham, que estudam, que trabalham e estudam. A cidade é um sistema, é um organismo vivo. Se um órgão deixa de funcionar, ela toda entra em colapso. Já enfrentei o diabo no metrô na tarde desta terça. Além da greve de motoristas, professores da rede municipal de ensino se concentraram na Paulista e decidiram seguir até a prefeitura, paralisando artérias da cidade. Num outro canto, o goliçoso MTST, um movimento dos trabalhadores sem teto, invadiu a sede da construtora Viver, dona do terreno em que se instalou a invasão Copa do Povo. Cada movimento, cada grupo social, cada facção, cada seita, e todos eles reunidos, tem a ambição de impor aos outros a sua vontade, tornando o coletivo refém de suas demandas particulares. É claro que existe o direito à reivindicação. É claro que existe o direito à livre manifestação, mas eles não são superiores ao direito de ir e vir. A culpa é dos poderes constituídos, sim. Culpado é o Congresso que, até agora, não regulamentou o direito de greve de servidores públicos e de trabalhadores de concessionárias, como os motoristas. Há dois projetos no Senado. Um bom, do senador Aluísio Nunes, PSD-BSP. Outro péssimo, do senador Paulo Paim, PTRS. Escrevia a respeito nesta manhã. A culpa é do Executivo Federal, que flerta com todos os movimentos sociais e se ajoelha diante de suas demandas. E também tem culpa à justiça, que tende a não punir quem, escancaradamente, viola a lei sob o pretexto de reivindicar. Quem paga o pato? Você. Você que trabalha. Você que estuda. Você que trabalha e estuda e se torna refém de violadores contumazes da lei. Por Reinaldo Azevedo. Por Reinaldo Azevedo. Por Reinaldo Azevedo. O que é isso?